Música Sempre que você vai ao médico, ele diz que os seus exames estão todos normais. E se eu lhe provar o contrário? Então, confira tudo aqui no link da descrição. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal. Eu vos saúdo com a Santa Paz de Deus, no amor de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo de Deus. Amados, hoje vamos falar por um tema que é muito polêmico. Muitos inscritos estão pedindo e a gente vai falar hoje sobre casamento e divórcio à luz da Bíblia. Então, é uma série, a hora que vai começar, chamada Aprendendo com a Palavra. E o primeiro vídeo dessa série, Aprendendo com a Palavra, é falando sobre casamento e divórcio. Aí eu já faço a pergunta. Estão todos preparados? Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, a Palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Vamos até ler, porque é Aprendendo com a Palavra. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. E mais na frente diz assim, então o Senhor caiu um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada o varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se avergonhavam. Então, para Deus, quando o homem tomar a mulher, eles dois formam uma só carne. Então, o homem não deve ter segredo para a sua esposa, nem a esposa deve ter segredo para o esposo. Então, tem muito cuidado quando alguém vai dizer assim, olha, eu vou contar isso só para ti, mas não conta para o teu marido. Totalmente errado. Se você guardar o segredo do seu marido, pela palavra, está dizendo que você está em pecado. Então, se você já está sabendo disso, não conte para a mulher, então não conte para o esposo. Porque se contar, ele não pode guardar segredo, porque ambos são uma só carne. Porque esse segredo pode causar confusão. Já pensou? Uma irmã conta um segredo para outra irmã, e diz para ela não contar para o marido. Um dia o marido descobre, diz, tu sabia disso? Eu sabia, mas ela pediu para não contar. Aí já causa uma discórdia. Por quê? Porque o marido não vai gostar, porque ela enganou ele. Para ele é enganar. Não é guardar um segredo, é enganar. Tá bom? Agora vamos falar o seguinte. Sobre o divórcio. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24. Capítulo 24. Vamos ler aqui. Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, depois de números. Está aqui. Capítulo 24. Vamos ler na palavra. Diz assim, no versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele fará escrito de repúdio. É carta de divórcio. Ele lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Aqui, Moisés diz o seguinte. Se um homem tiver uma mulher e ele achar alguma coisa feia nela, vamos dizer, ela é preguiçosa, ela não faz as coisas de casa, ela só vive nas casas dos outros, foi chiquinha aqui, foi chiquinha com lá, ela não faz as coisas domésticas. Então, ele não gostou dela. Por algum motivo, ele fazia uma carta de divórcio e ela era repudiada. O homem tem um coração muito duro, muito desejo. E esse desejo que causa essas confusões. Querer mais de uma mulher. A carne, a palavra de Deus, chama-se concupiscência, desejo sexual, desejo da carne. Lembra de Davi? Davi chegou na varanda e olhou uma mulher. Ela estava banhando. O que ele deveria fazer? A palavra diz que é para a gente fugir da prostituição. Ele deveria entrar, seu quarto, orar a Deus e dizer, Senhor, tira de mim esse desejo. Mas não, quando ele viu Betseba, o que foi que ele fez? Mandou chamar a mulher. E com ela, Duteru. E com isso, a confusão foi tão grande que ele mandou matar o marido dela para ficar com a mulher, porque ela estava grávida. Ele quis dar um jeito naquela situação. E aí, a confusão foi grande na sua família. Seu próprio filho deitou com sua esposa. Ele foi expulso de casa, foi perseguido pelos próprios filhos. Então, teve uma causa tremenda isso aí. Teve uma complicação. Ele pagou o preço. Mas se arrependeu de coração e foi chamado o segundo coração de Deus. Vemos Salomão também. Salomão teve 700 mulheres, 300 amantes, que são as concubinas. Já imaginou mil mulheres. Por isso, o que aconteceu com ele? Caiu. Caiu, porque tinha várias mulheres e elas começaram a inflamar e fez ele adorar outros deuses. É o que diz na palavra. E, então, Cristo disse que o homem tem que ser o marido de uma só mulher. Por causa dessas coisas, das confusões. Na lei, Moisés deu a carta de divórcio. Mas, será que Deus gosta de divórcio? Está escrito lá em Malaquias, capítulo 2, o seguinte. Vamos ver aqui Malaquias. Tem muitos aí que só lê Malaquias só por causa do dízimo, né? A Malaquias não foi feita só por causa do dízimo, não. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Diz assim. Por que o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio? Aquele que encobre de violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, aqui diz que Deus odeia o divórcio, Ele detesta o divórcio. Mas o homem tem um coração muito perverso. Agora vamos ver o que diz o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque indagaram ele sobre o divórcio. Está em Mateus, capítulo 19. Vamos ver. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Que diz assim. É bom que você assista esse vídeo até o fim para você saber o que é que causa o divórcio e se você pode ou não se divorciar. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muitas gentes e curou ali muitos. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo, é listo ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Já chegaram perguntando sobre o divórcio para ver se pegava Jesus em alguma palavra. Ele, porém, respondendo, disse, não tem de lido que aqueles que o fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher? E serão dois uma só carne? Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Olha, Jesus Cristo está bem dizendo aqui, o que Deus juntou, não o separe o homem. Aí eles retrucaram. Disseram eles, Então, porque Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiasse a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a outra repudiada, também comete adultério. Aqui Cristo já diferenciou a lei. Muitos disseram, Ah, Jesus Cristo não mudou a lei. Essa lei bem aqui já foi... Cristo disse, Isso foi por causa do coração duro de vocês. De tanta dureza no coração, Moisés disse, Pô, então pode repudiar. Mas Jesus Cristo disse o seguinte, Ninguém pode repudiar essa mulher, a não ser por causa de prostituição. Se o homem pegar ela com outra, ou então se a mulher pegar o homem com outra, então você pode pedir o divórcio. Somente neste caso, é o que diz na palavra. Mas se por acaso também, a mulher pegar o homem com outra mulher e perdoar, faz bem, né? Se ele se arrepender de todo o coração. Agora, ela tem direito de pedir o divórcio. Ou ele também tem o direito de pedir o divórcio e pode se casar novamente. Mas aí você pode dizer sim, mas o meu marido é tão ruim. Meu marido é perverso, meu marido faz isso, aquele outro me bate. e você é uma serva de Deus e ele não é um servo de Deus. E ele bebe, fuma e tudo aquilo outro. Você casou com ele, né? Amados irmãos, eu quero que vocês saibam o seguinte, por acaso você se divorciou quando estava no mundo, certo? Estava no mundo, separou de sua esposa. Depois disso, você veio a aceitar Jesus Cristo no santo batismo. Quando você aceita Jesus, aí diz assim, que você é uma nova criatura. Daí pra frente que começa a contar. É o que está escrito na palavra de Deus. Começa a contar. Então, se você conhecer uma serva de Deus dentro da igreja e você desejar casar com ela, se você foi, se você ainda está casado, você tem que se divorciar pra poder casar. Mesmo assim, as igrejas hoje nem batizam pessoas que estão morando juntas. Pelo menos a igreja que eu congrego não batiza. Quem está morando junto que é chamado amancebado, é chamado amigado por aí no mundo. A igreja não batiza. Então, você primeiro tem que se divorciar daquela pra poder se batizar e poder casar novamente. Por quê? Porque agora você é nova criatura. Se você quiser voltar com a sua ex, boa coisa faz. Se ainda tiver, chance. Porque ninguém sabe se ela já ficou com outro. Mas se você tiver desejo de voltar com a sua ex, ora a Deus e pede a Deus pra que ele abrande o coração dela pra que ela te receba de volta. Se você tiver feito alguma coisa errada. Mesma coisa a mulher com o homem. Mas se não, se não tiver mais jeito, depois que você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Então você é um novo homem, uma nova mulher. quanto a um irmão ou irmã que serve a Deus e a esposa ou esposo não se batizou ainda, ou seja, ele é descrente. Olha o que diz a palavra. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Não queira obrigar seu esposo ou esposa a obedecer a Deus. Não é assim. Não é com fanatismo que se resolve as coisas. E nem fique repreendendo toda hora em tudo, pois isso não é agradável a Deus. Ore e entregue nas mãos de Deus e ele fará a obra. Mas meu marido é ruim, meu marido me bate, meu marido faz isso, aquilo, outro. Vamos lembrar de Nabal? Nabal. Davi disse assim, vamos lá em Nabal e pede comida para nós, que nós estamos aqui dentro de fome. Foram lá, chegando Nabal, olha, nós estamos aqui na tua terra, nunca mexemos nada teu, não mexemos com as tuas mulheres, nem com os teus animais, e a gente está precisando de comer. Nabal disse, eu não quero nem saber de vocês, nem conheço, banho circunciso. Vamos embora da minha terra. Os soldados foram lá onde Davi disseram isso, Davi disse, arruma todo mundo aí, vamos lá guerrear, porque não vai ficar ninguém vivo. a mulher de Nabal, que era uma serva de Deus, sabendo disso, arrombou a comida, foi lá onde Davi, e disse, olha, meu senhor, meu senhor Davi, o meu marido é um homem ruim, um homem perverso, mas por causa dele, você não vai matar todo mundo, porque ela tem quem serve a Deus, então, pega esta comida aqui, dá para os teus homens. Aí aplacou-se o coração de Davi. Então, aquele Nabal, que era tão ruim, o que aconteceu com ele? Deus matou ele. Está na palavra de Deus, muitos dizem, ah, Deus não se vinga, a palavra de Deus dirá, Deus matou Nabal. Por quê? Porque era um homem muito ruim, ele era perverso com sua esposa, e a esposa servia a Deus. Se tu tem servido a Deus, de coração, espírito, em verdade, e tem um marido ruim, Deus vai dar um jeito. Quanto às viúvas, olha só o que diz a palavra, A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja servo do Senhor. Meus amados, isso é muito sério. Uma serva ou servo de Deus, viúvo, não deve casar com uma pessoa descrente, e isso causará discórdia, e no futuro até um divórcio. É o que está na palavra. Então, o que acontece? A dureza do coração do homem permitiu naquela época o divórcio, mas Jesus Cristo disse totalmente diferente, só em casa de adultério. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, que explica melhor sobre essa parte. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. Aqui está dizendo o seguinte, Paulo disse, é bom que o homem não tenha mulher, mas por causa dos desejos, dos apetites sexual, cada um tem a sua mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. Naquela época era difícil, e hoje, a pornografia está diante da televisão, as crianças assistindo tudo, hoje está mais difícil de um homem, um homem e a mulher ficar sem casar. Está muito mais difícil. Não é impossível, mas está mais difícil. O marido paga a mulher devido à benevolência, e desta mesma sorte, a mulher é o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem, e também é a mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher é quem tem. Olha, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher que manda no marido, e o marido que manda na mulher. Se o marido faz o desejo da mulher, e a mulher faz o desejo do marido, como é que vai ter confusão? Como é que vai ter briga? É isso, se for dentro da palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor. Porque a mulher, o marido não vai ir. A mulher vai chamar ele para ir para uma festa, e ele se é vindo a Deus, aí fica diferente. Paulo fala sobre a palavra. Aqueles que servem ao Senhor. Isso aqui foi escrito para aqueles que servem ao Senhor. Não vos defraudeis um ao outro, senão com o sentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de oração. E depois aduntais outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Palavra. Aqui está dizendo o seguinte, que a mulher não se nega ao marido, nem o marido se nega à mulher. Quando sentir o desejo sexual, a mulher não pode se negar ao marido. E se a mulher sentir desejo, o homem também não pode se negar. Por quê? Porque isso causa tentação. A mulher vai se negando, se negando, daqui a pouco o inimigo entra, e ele começa a sentir desejo por outras na rua. Então, só na parte da menstruação, da mulher tem que se separar. E na parte da oração, se a mulher estiver com jejum e oração, e disser para o marido, meu bem, vou fazer um jejum e oração, então, eu não vou, não vai ter sexo esses dias. E o marido vai compreender no Senhor. Mas, por causa de outras coisas, não deve-se abster dessas coisas. Não pode se negar ao marido, e nem o marido se negar à mulher. O que está dizendo aqui? Digo, porém, isto, como que permissão, e não por mandamento. Porque, quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, as solteiras e as viúvas, diz que lhe é bom se ficarem como eu, só, sem ninguém. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder em desejo. É melhor casar do que ficar se ardendo em desejo, fazendo até coisas que não convêm dentro de casa. Todavia, os casados mandam eu. Mando não eu, mas o Senhor. Isto aqui é mandamento. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Isto aqui é o que está acontecendo. A dureza do coração é tão grande do homem e da mulher que Paulo diz é bom que o homem não se separe da mulher. Nem a mulher é do homem. Mas, porém, se se separar, que fique sem mulher. Se uma mulher se separa do homem, ela não pode mais ter outro homem. Se o homem se separar da sua esposa, ele não pode ter mais outra mulher. Até a morte. Será que ele vai aguentar? Será que ela, se for nova, vai aguentar ficar o resto da vida? Tem que ter muito jejum e oração. Então, se por acaso eu tiver minha esposa e eu tive um contrito com ela por causa da família dela, ou então alguma confusão, alguma coisa que ela fez dentro de casa que eu não gostei, ou então eu aborreci ela em alguma coisa, eu fiz alguma coisa que não seja casa de adultério, e se por acaso eu sair de casa ou ela sair de casa, eu nunca mais posso ter outra mulher. eu tenho que me reconciliar, está aqui na palavra, com a minha mulher, com a minha esposa, ou ela tem que orar a Deus e se reconciliar comigo, porque nunca mais ela vai ter outro homem, só se eu adulterar. Então, nós estamos separados. Aí um vai ficar pedindo, esperando o outro adulterar. Tomara que ele adulterie. Tomara que ele tenha outra mulher, que aí eu posso casar. E o homem também. Tomara que ela caia. Tomara que ela caia. Não, é terrível. Se por acaso ela cair, sim, aí você está livre. Você está livre para se casar. Por acaso ela adulterar. Ou se ele adulterar, você também está livre para se casar. Mas ficar pedindo a Deus para que ele faça isso ou para que ela faça isso, irmão, isso aí é condenação. Isso aí é se condenar. É caçar um jeito de aborrecer o Senhor, porque Deus detesta o divórcio. A palavra diz. Deus detesta o divórcio. Então, é assim. É muito simples a palavra de Deus. É muito simples. Por isso que hoje a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu guardar aqui a Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado para não casar muito jovem. Estão casando muito jovem. 14, 15 anos. As mocinhas já estão doidas para casar. Não se aguentam. Não se aguentam. Já estão caçando marido. E aí vamos ver que é um homem para o resto da vida. Para o resto da vida. Não vai ter outro. Só se ele adulterar. E você não vai casar pensando que ele vai adulterar. E nem ele vai casar com você pensando, não, eu vou casar com ela e vou ficar com ela até o tempo que ela adulterar e eu pego outra. Não. É para o resto da vida. É uma só carne. Tudo que você for fazer, você vai fazer, você está levando ela contigo. Se você for para um bar beber, você está indo, você, sua esposa e o Espírito Santo que mora em ti. É a palavra de Deus. Então, o divórcio é isso. Divórcio é isso. Deus não ama o divórcio. Ele detesta. Ele odeia o divórcio. Então, se você pretende se casar, procure o Senhor, procure na palavra, se Deus concorda. Se Deus falar na palavra que você deve se casar, Ele vai te mostrar o marido que vai te fazer feliz o resto da vida. e a mesma coisa, o homem também procura na palavra. Tem uma palavra que é muito forte que diz na Bíblia o seguinte, e é difícil da mulher atender esta palavra, a mulher tem que obedecer o marido como ao Senhor, assim como Sara chamava Abraão Senhor. Isso é difícil da mulher fazer hoje em dia. É o que diz na palavra. Ela tem que obedecer o marido. O marido é a cabeça da casa. Mas também a palavra diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha, Cristo humilhou a igreja, Cristo maltratou a igreja, bateu na igreja, Cristo fez alguma coisa contra a igreja. Então você tem que tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. E a mulher tem que respeitar o marido como a igreja a respeito do Senhor. É assim que está escrito na palavra. Então, amados irmãos e irmãs, vamos procurar ser mais amorosos um com o outro, compreender, ter paciência na hora das discussões. Às vezes eu mesmo e minha esposa tem uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, e sabe o que a gente faz? Vamos orar. Na mesma hora, nós vamos se ajoelhar a orar e acabou. Faz de conta que não teve mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo vem, nos reverte e tira aquele aborrecimento. A palavra diz iraivos e não pequeis. A gente pode se zangar. A gente pode se irar. Jesus Cristo se irou. Expulsou todo mundo lá da frente do tempo. Mas Ele não pecou. Ele não pecou. Então iraivos e não pequeis. Ainda diz assim, não se põe o sol sobre vossa ira. Eu me zanguei hoje com minha esposa, me zanguei com meu marido hoje, aí vou dormir com essa zanga. Não se põe o sol. Você tem que fazer as pazes com o seu marido, você tem que fazer as pazes com a sua esposa e viver harmoniosamente. Não dê brecha para o inimigo entrar dentro da sua casa, porque se o inimigo entrar na tua casa, ele faz o reboliço e para sair é terrível. não dê brecha no seu casamento, porque Deus está na tua casa, Deus está te ajudando, está te dando o pão de cada dia, o ar que respira, está ajudando o teu marido nos serviços, no dia a dia, para trazer o pãozinho de casa, até você também que trabalha, e vão se ajudando um ao outro, e chega em casa, meu bem, meu amor, e dá um abraço, e beija, e aquele carinho, aquele amor, é que faz seguir em frente. A amizade do marido com a mulher, o desejo, eu tenho um desejo de ver minha esposa estar trabalhando, como será que ela está lá? Está sozinha, minha filha, lá dentro de casa, trabalhando, lavando as coisinhas dela lá, as loucinhas, fazendo uma comidinha para mim, quando eu chegar lá, vou passar na padaria, vou comprar uma coisinha que ela gosta, uma fatia de bolinho com chocolate, com recheiozinho, vou levar para ela um mimo, vou fazer um mimo para minha esposa, aí quando eu chegar lá, que eu disse, ok meu bem, que eu trouxe para você, ela me dá um abraço, um beijo na boca, é uma alegria, mas eu não vou chegar em casa do serviço zangado, porque lá me maltrataram, eu chego em casa, a mulher diz, meu bem, o que é que eu tenho contigo, mulher? Aí o inimigo entra, e lá vai a confusão, daqui a pouco a mulher se aborrece, quer sair de casa, cuidado, cuidado porque o inimigo está espreito, a palavra diz que está ao redor, ao der redor, não é ao redor, porque ao redor de nós está os anjos e o Espírito Santo, ele está ao der redor, buscando aqui entregar, mas é ele para lá, e nós com Cristo Jesus até o final, esse foi o vídeo de hoje, dessa série, aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com a Bíblia, as escrituras sagradas, que deixaram para nós, para que a gente possa seguir, manual, que a gente possa seguir em frente até, a Sião Celestial, a Nova Jerusalém, contar com Cristo nos ares, hora, dos sites, sorteados, canal do Bruno Leão Basílio, canal Escrituras do Eterno, canal Vícios Gamer, canal João Miguel, e canal Anderson Queiroz, é isso aí galera, interessante, eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha agradado a todos, qualquer pergunta, é só mandar mensagem, que eu responderei, assim que puder, Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Valeu!